20 milhões e 500 mil reais. 34 milhões e 500 mil reais. 50 milhões e 500 mil reais. 52 milhões e 500 mil reais. É um dia para celebrar. O que nós estamos celebrando? Sobretudo a confiança no país. Vimos agora aí o leilão com tensa competição. É porque as empresas estão apostando no Brasil. Mais importante do que a otorga que foi gerada nesse momento é o investimento que está sendo gerado. E no dia de hoje tem quase meio bi de investimento em terminais portuários. E aí eu fico me perguntando por que tem pessoas que torcem contra o nosso país. Isso não faz o menor sentido. Nós vamos ter que achar um lugar especial aqui para o Ministério da Infraestrutura na Bolsa de Valores. Inclusive, sugiro que comecem a reforçar o martelo. Porque nós vamos querer quebrar o martelo por fadiga. Porque no dia 7 de abril nós vamos fazer leilão aqui de 22 aeroportos. No dia 8 de abril nós vamos fazer o leilão da Ferrovia de Integração Oeste e Leste. No dia 9 de abril nós estaremos aqui fazendo leilão de terminais portuários. Três dias seguidos. Vocês vão ter trabalho com a gente. São 54 leilões de ativos só no Ministério da Infraestrutura. Onde é que a coisa vai dar errado? Me expliquem, pelo amor de Deus. Que a nossa economia é movida por atitude. Se a gente acreditar que vai dar certo e trabalhar para isso, vai dar certo. E nós estamos trabalhando porque tem empresários que acreditam no Brasil. Que são forças vivas, que querem fazer a diferença, que vão fazer os investimentos. E eu fico feliz pelo meio bilhão que está sendo contratado aqui. Pela quantidade de carga que vai ser movimentada, pelos empregos que vão ser gerados, pelas vidas que vão ser transformadas a partir da ousadia, da crença, da determinação do nosso empresarial. Música